A reinazinha, a, 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 a Vinte da Luz Santos, aceita o respeito Bom dia, minha gente, bom dia, meu país cajazeiras Bom dia Que vocês tenham, hoje é aqui de dar semana, hein? Sim Que vocês tenham uma sexta-feira incrível Que papai do céu abençoe o dia de vocês Que entre muita luz, muita prosperidade Que só abra a janela e a porta da casa de vocês Pra coisas e pessoas boas e positivas Bora começar o sexto? Os cabelos vivos sim, matizando, né? Mano, tem que dar um cento, senão cai O cabelo vai cair todo Renata Agora me diz, porque tu acordou hoje cedo, tomou banho O que foi que aconteceu? Porque eu me banho e me arrumei Hoje é dia de que? Seis cabelos Tem o que hoje? Resca Ah, entendi, só por isso que tu Ela achou uma amiga pra arrumar o cabelo dela Por isso que ela fica amiga de todo mundo É amiga só de quem farra as coisas por você, né? É amiga só de quem farra as coisas por você, né? Para, amor É Tão esperta, tão ligeira Tá tão ligeira Tá bonita Tá bonita Eu e meu amigo combinamos de vir comprar roupa juntos hoje Mas nunca dá certo Porque o estilo dele é um, meu é outro A festa que a gente acha que vai hoje, né? Se a gente não tiver alguns entendimentos até mais tarde Se a chuva não aumentar É uma festa, né? De música de forró sertanejo Aí todo mundo compra um look assim Eu vou numa loja Que eu gosto do jeitinho, né? Do look da loja Então vamos ver como é que vai ser Deixa eu falar agora Adivinha quem estamos indo buscar? Adivinha aí quem estamos indo buscar? O que será, hein, minha gente? Deu umas aprontadas Mas vou buscar Quem será, hein, gente? Vocês estão vendo alguém vindo aí, gente? Eita Eita E aí, querida? Tudo bom? Uma coisa hoje mais couro, né? Uma coisa lente Sim Tu botou um lente Deixa eu ver isso aí Ah, não É cada arrumação Um grande beijo, galera Olha quem voltou, gente Por horas, né? Porque daqui a pouco vai embora de novo Meu Deus, então Deixa eu viver um momento Tá achando o que eu vou esperar, né? Se não tiver arrumado um, dois Não vai, não, viu, amores? É isso mesmo Vou me arrumar no um, dois Já sabe como é, né? Pronto, aí o problema é se eu ir de Pronto Porque meu não é Deixa eu ver aqui Como é que vai ser esse babado Olha, cadê a outra que tava aqui? A senhora começa agora Não sabe nem que hora termina, né? Não É uma transformação de milhões Bora ver, viu Que eu vou me arrumar Tu mais que foi Tu mais que é o Renatinha, foi? Por isso que ela tá assim Chegada a tu Porque tu tá fazendo as coisas pra ela Que a Renatinha é desse jeito Mas eu quero ver A outra pessoa Que vocês veem Ela transformada Vai ser esperada Vem já Já viu, Renata, no olho dela, ó Vem, mas olha assim E aí? Tu queria uma lente dessa? Eu queria Mulher Que pera que não tem Tu esqueceu a roupa rosa, Renata Agora tu quer ir com a preta O cara Camila vai de preto, Renata Ela pegou tua roupa preta Eita, Renata Ela vai pegar tua roupa preta Porra, tem que se vestir dela no dente Com a verde Com a verde Olha aí Gente Eita tá puxando meu tabeiro aqui agora Gente, olha o meu olho Cheio do perfume do meu cabelo Também, mano É pra ficar cheiroso, entendeu, Itaro? Deixa eu dar Cheiroso Galera, né, galera? Você sente o cheiro Meu cheiro, gente É de mulher que presta E, gente Façam perguntas aí, tá? Pra gente responder Um grande beijo Gente, eu vou ficar tudo Pra Marte de Itaro Um grande beijo Tchau Você tá solteira Gente, eu tô solteira Entendeu? Então... Eu tava casado Mas tô só com um amigo Que morando junto Tava casado Só com um amigo E, gente Deixa eu explicar Um negócio pra vocês Eu não tenho amigo Eu não tenho namorado Eu não tenho nada Então, se vocês quiserem Chamar Pode chamar Eu já teve que olhar As perguntas Como ela está pronta, né? Porque tava o cabelo Assim, uma coisa Que se arrumou Nas carreiras pra eu Olha agora, minha gente Poder Obrigado por ter me emprestado Gente, agora eu entendi tudo Foi na loja Comprou a minha roupa E ele falando Que tava lindo Aí ele Não, a calça mais apertada Fica Ele queria que eu fosse Igual de tão giz de chororó Não, mas tá lindo sim Meu Deus Uma coisa mais A valsinha pra mim Isso, o quê? Todas no black hoje Todas no black hoje Todas no black hoje Eita, ela tá Mas tá preta embaixo, né, meu amor? Salda, bem direito Toma, querida Isso Honra Honra Vai Eu quero conseguir ficar no saldo Até o final da festa Bora Vamos embora, meu filho Nós temos que ir a pé Porque não dá pra ir de carro, não Tu sabe que não ramo a pé E tu vai de salto? Só pra tu ficar ligada Tu vai botar a pulseira? Você tá tua amiga Não bota de salto, não Porque pra andar de salto Não pode tá se escorando, não Tem que entender que Quando for andar de salto Traque, traque Vem o tombo O tombo vem, viu? Tá, tá, tá Eu não dou mais três segundos, menina É pra... Eita Eu sabia Eu sabia que esse clozinho Chegava nem na festa Não, o bom é Quando você chegar com o pé Cheio de barro Esse salto, amor Vai ficar outra cor É sério isso, né? É verdade, hein? Vai ter que botar alguém Pra voar pra você Chegar lá Tem que comprar uma garrafinha de água Pra lavar o salto e o seu pé Mas eu avisei Eu digo, vá assim, ó Vá assim, ó Eu avisei Tudo assim Vai chegar com os pertão menino Mamãe Tamo aqui Tamo indo já Olha o tanto de carro, gente Pra chegar na festa Mas vai dar certo Vai dar certo Agora tudo que a gente andou Vou mandar somente isso aqui Pra chegar Oxe, muito Mas não é muito Mas não é muito pouco, não É muito, muito mesmo, viu? Oxe, até lá, ó Amigos Amigos, amigos Amigos que se ajudam pra subir É Na grande ladeira Só deu uma disparada, mas É que quando eu procurei ele eu não achei É, ele esqueceu das amizades, hein? Foi andando com segurança mais na frente Fiquei lá atrás E abriu os caminhos, amigos Abriu os caminhos? É, amigo Abriu seus caminhos Porra, meu Isso Deu tudo certo já Ainda bem que você não veio de salto, né? Eita Não, e eu sou... Meu Jesus Dois Que... Meu Deus Meu Deus Eu tenho beleza natural É Natural Olha a lei Olha a lei Olha a lei Olha, tá vendo? Não precisa filmar não Que é só um forró Com você, amigo Quer o quê? Forró Já pediu Nem bebeu Imagina o que vai acontecer a noite inteira Quando eu era casado Colocava pra mim a bebida, né? Aí agora olha o dele Eu não sei nada, assim Só pedi com caro Que o amigo também apresenta É, né? Tudo mudou Tudo mudou É 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 Será que é esse casal bom? Tu tá sofrendo, que eu sei Tu tá sofrendo, que eu sei Que nem meu povo, porque meu amor A estrada é longa ali Mas pra aproveitar, né? Mas se vocês são só amigos Porque eu vim com meu amigo hoje, gente Eu vim com essa amiga aqui, cara Vocês vieram pra fazer companhia pra nós, amigos? Ai, amigos Deixa eu ver essas blusas É que eles vão fazer o quê? Uma série, uma novela, um vídeo Ah, entendi Arrasou Canta, vai mamãe, canta Vai Tá apaixonada, Renatinha Só amizade, amizade linda Ai, como amanhã mais amizades Ela tá dançando com ele Mas de noite Também ela fica em cima dela ali, ó Que eu já soube Viu? Ela tá em cima de todo mundo Essa menina Olha, meu vim, se garanta Bora Bora Bora, eu quero ver Bora Você não sabe de nada Eita 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 Que amizade linda Eu amo meu país, Cajazeiras Eu amo Achou que seu boy tava em casa, né? Eu já vi ele aqui umas três vezes Ache o seu boy Cuida Olha ali Olha ali Para com isso, Ítalo Para com isso, Ítalo No banheiro, amigo Tu vai comigo Ou sim, amigo Amigo que é amigo Não abandona o outro amigo Por nada Então a gente já fez um pacto pra todos Que a gente vai mostrar tudo E a gente vai ser os melhores amigos que existem Nesse Instagram Nesse Brasil Nesse mundo Bora Bora Vale a frente Vai você, amigo Que eu vou cuidar de você Olha Ei, vem cá Vem cá Foi eu que dei uma puxadinha em você, amigo É amor pra vida inteira Não, é só amigos Mas amigos e amigos também gostam do amigo que também Amo amigos Amo pra vida inteira Olha quem chegou de mamãe Dá uma voltinha pra mamãe Bela Bela E aí, neném Olha A entrega Você sem palavras Eita Sem explicação Aqui, ó Voltava só Voltava só uma pulseira Bora, 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 bora Agora Essa é a A pinga Que fez Feito Que é o camarote, mamãe Claro Claro Sejam bem-vindas ao camarote da mamãe Sei que eu te amo demais As noites sozinhas Amigo Amigo, 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 amigo Tá, tá Bora, bora, bora Entra Bora Comede gente, meu Deus Não Cancela Ela veio levar No aniversário Desde cinco anos Não, minha filha A festa rolando Rentado Naquele modelo Bora, filha Bora E ela aí, ó Eu Ela tem dois personagens Cadê a Suzy? Porque a Suzy é a que bebe Suzy chegou Acabou Acabou Vai, vai, vai Eu vou falar que não quero Se você for Ei, amigo, faz mais um copo pra mim, amigo Até agora, amigo Ei, amigo Amigo Dá gato hoje, meu Tu tá perdendo uma linha Não Eu tô elogiando Tu tá mostrando o que tu sente por mim E é Meu amor Você é uma ilusão Não Parabéns Eu 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 Aaaaaaah!